Servidores federais que atuam na área da educação iniciaram ontem, quarta-feira, uma greve nacional por tempo indeterminado. Ao menos 270 unidades de ensino de 21 estados aderiram à paralisação. De acordo com os representantes dos sindicatos, o movimento reivindica pautas que o governo federal não vem cumprindo como o reajuste salarial. Mais três categorias do funcionalismo público pretendem entrar em greve agora em abril. Além de paralisar as atividades, os funcionários dos institutos federais prometem interromper os programas sociais. Já os professores do ensino superior aprovaram a greve a partir de 15 de abril e os técnicos das universidades devem parar daqui uma semana. São 325 campos federais sem funcionamento. A nossa greve é de técnicos e de docentes. Então a gente está tendo muita adesão, tanto dos técnicos quanto dos professores. Estão fazendo discussão hoje, amanhã e a gente espera que o movimento cresça. Os servidores reivindicam melhorias nas carreiras, nos salários e nos orçamentos das instituições federais de educação. De acordo com o Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, ao menos 270 unidades de ensino de 21 estados aderiram à paralisação. As perdas salariais que nós estamos tendo, elas vêm desde o governo Temer e do governo Bolsonaro. Os tais em torno de 57% e os docentes em termos de 35%. Só que quando chegou esse ano, quando nós fomos fazer a negociação da recomposição salarial, o governo nos dá como proposta 0% de aumento de recomposição salarial. Uma outra questão também que nós estamos negociando é a recomposição das carreiras. Por quê? Porque nas carreiras atrás, faz 13, desculpe, 19 anos que a carreira atrás não tem uma reestruturação. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que em 2023, além dos 9% de reajuste salarial, concedeu aumento de mais de 40% no auxílio alimentação dos servidores. Este foi o primeiro acordo de reajustes fechado entre o governo federal e os servidores em 8 anos. Só que isso não atinge uma classe que é a classe dos aposentados, porque nós temos tais, tanto aposentados quanto docente. Então, além de eles não terem há 7, 5 anos aumento de salário, esses aposentados só vão ser, digamos assim, beneficiados no auxílio saúde em torno de R$ 117. Além da educação, mais três categorias do funcionalismo público devem entrar em greve ainda este mês, como os Correios. Se confirmado, o número de setores com alguma mobilização ou paralisação este ano chegará a 15. Está na mão do governo. A gente espera que o governo atenda as nossas reivindicações o mais rápido possível, porque a gente defende que a educação pública tem que ser de qualidade. E para isso a gente precisa de servidores, precisa de concursos e precisa de recursos para manter a educação de qualidade que a gente presta. e para a gente precisa de serviços. Obrigado.